Meu nome é Otávio Antunes, eu coordeno a comunicação da Fundação Perseu Abramo, sou jornalista e eu vou tratar aqui de um tema importante que foi destaque nas eleições presidenciais por vários motivos, entre eles fake news, uso de whatsapp, de ferramentas de mídias sociais, de redes sociais. O tema é comunicação e mídias sociais. Então, em primeiro lugar, é importante refletir sobre o papel da comunicação para a esquerda, para a direção política, para se comunicar com o povo e o quanto a tecnologia mudou a forma como as pessoas se comunicam. Como se dava a comunicação no século XX, por exemplo? Ela era basicamente feita por TV, rádio e boca a boca. Entrega de papel, como as pessoas dialogam, onde elas se encontram, na igreja, na porta da fábrica, nas escolas, nas universidades. A internet, e principalmente a internet rápida, mudou drasticamente quando as pessoas se comunicam. E o advento deste aparelhinho, que também com internet rápida e com o que eles chamam de smartphone, que é a capacidade de produção de textos rápidos e de comunicação em tempo real, alterou de novo e significativamente como as pessoas se comunicam. O que isso quer dizer? Que a comunicação, TV e rádio perderam impacto e alcance? Claro que não. A gente sabe que os grandes meios de comunicação, que detêm o monopólio da comunicação no país, poucas grandes famílias detêm o monopólio dos meios de comunicação, que deviam ser concessão pública, deviam ter conteúdo plural, regional, mas isso é tema para um outro debate. O que não é, hoje, responsabilidade de poucas famílias, e que está à mão de todo mundo, é a criação de conteúdos em redes sociais. Antes disso, um alerta. Quando a gente fala em redes sociais, é importante que a gente lembre que a gente está jogando em terreno inimigo. O Facebook, que é dono do WhatsApp, é uma das grandes multinacionais do mundo, uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. O Google é outra das grandes empresas de tecnologia do planeta. O Google ainda é dono do YouTube e o Facebook é dono do WhatsApp. Então a gente joga em terreno inimigo. O algoritmo, a forma como se organizam, a forma como apresentam informações para as pessoas, são, em grande medida, territórios que nós desconhecemos. É impossível, pesquisadores importantes, como o professor Sérgio Amadeu, aqui no Brasil, e deputados importantes do parlamento britânico e do próprio parlamento americano, colocam a necessidade de, em algum momento, essas plataformas abrirem os seus metadados para que as pessoas entendam como a comunicação é feita no ambiente subterrâneo. Porque é disso que se trata, em grande medida, a comunicação em redes sociais. A comunicação pública, ela tem a mediação de agentes públicos, sejam jornalistas, políticos. Quando eu falo alguma coisa para você que está me assistindo, eu tenho que ter certeza que eu consigo sustentar essa minha posição publicamente. Quando eu envio para alguém um WhatsApp anonimamente, eu não preciso sustentar a minha opinião. Eu posso me esconder no ambiente da internet. E quando o YouTube me sugere um vídeo de direita, um vídeo de conteúdo violento, sem explicar como sugeriu aquele vídeo, o canal de TV, você escolhe o canal que você assiste. No YouTube, não. No segundo, terceiro vídeo que você assiste, a partir do segundo, o YouTube te sugere, e ele começa um vídeo. Cuidado vocês que deixam seus filhos assistir vídeos no YouTube com o tipo de sugestão que vem depois. Mas a ausência dos dados, metadados, é, portanto, a informação por trás do que é público. Como se chegou naquilo? Quem mandou uma primeira fake news no WhatsApp? Por que o YouTube sugere esse tipo de vídeo? Sem isso, é evidente que essas ferramentas que fortalecem a democracia, quando públicas, quando com controle social e à luz do debate público, por outro lado, elas são um perigo para a democracia quando elas não permitem nenhum tipo de controle e fiscalização da sociedade sobre como se produz informação. Mas aqui o nosso tema também não é regulamentação, especificamente, é sobre a importância das redes sociais e como se dá isso no processo de comunicação de partidos de esquerda, de lideranças populares, de movimentos sociais com as pessoas. Primeira coisa que é preciso ter claro e entender é que a rede social, ela não é, o universo digital, a rede social, ela não é um mundo contrário ao mundo físico. Então, não dá para você ter um comportamento no time de futebol no domingo ou na missa e ter um outro no grupo de WhatsApp da família ou em rede social, ou no Facebook, ou no Twitter. É preciso que você seja a mesma pessoa. Então, a primeira dica é essa. As pessoas do mundo real, as pessoas de verdade, elas falam sobre música, sobre religião, sobre futebol, sobre filhos. Elas não falam o tempo todo sobre política. Então, é muito importante entender que a rede social é para se relacionar com as pessoas, não é para apenas levar o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, viva na sua vida social como você vive na sua rede social, seja tolerante, ouça muito, evite rotular quem pensa diferente de você, dialogue. Em último caso, quando é impossível o diálogo, quando claramente você encontra alguém muito autoritário, de tendência fascista ou algo que o vale, nesse momento interrompa o diálogo. Mas antes disso, entenda que ali tem alguém que precisa de informação, que pode ser convencido, com quem você pode dialogar. Isso parece uma coisa menor, mas não é. Nós passamos o período eleitoral, pré-eleitoral, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder, saindo de grupo de WhatsApp da família, de grupo de amigos de escola, grupo do futebol. Quer dizer, todo mundo que discordava da gente, de alguma forma, era fascista, golpista, etc. Quando a gente precisava se relacionar com essas pessoas, porque elas estavam confusas sobre em quem votar, a gente não estava mais em diálogo com elas. A gente estava no que costumou se chamar de bolha, uma bolha formada por pessoas que pensam muito parecidas conosco. Então parece que no Facebook todo mundo pensa parecido contigo, no seu grupo de WhatsApp todo mundo pensa parecido contigo, o mundo é muito belo, todo mundo é progressista, mas na vida real aquele seu amigo que adora os fascistinhas do MBL continua mandando informação e influenciando seus amigos que estão fora do debate político no grupo de WhatsApp que você saiu. Então, minha primeira sugestão é reconstrua as pontes e os diálogos que foram perdidos no período eleitoral. Vou aqui desbloquear meu celular, porque eu fiz um roteiro no celular sobre o que falar. Isso é importante. Caso contrário, a gente só vai pregar para convertido no período entre eleições. Porque lembre-se, nós temos uma base social robusta e a direita tem uma base social robusta. Quem está no meio disso é quem eles disputam e quem a gente disputa. E a gente disputa com o bolso, ou seja, com a memória do que eram as políticas públicas dos governos do PT, em especial do governo Lula e Dilma. A gente disputa com o coração, dialogando sobre o que é ser solidário, o que é não ser machista, não ser racista, num mundo tão desgraçadamente injusto, e a gente disputa a consciência das pessoas, mostrando estatística, dados e números do quanto a sociedade pode ir por um caminho destrutivo, de disputa, de concentração de riqueza, de capitalismo selvagem, ou pode fazer uma inflexão e refletir sobre um mundo que se construa sobre outros pilares, da humanidade, da solidariedade entre os povos, do respeito aos povos, do respeito às pessoas, com garantias mínimas de dignidade para que todo mundo possa, como dizia o Lula, comer três vezes ao dia e aspirar a fazer universidade, enfim. Então, se relacione, porque não vai ter um dirigente nacional, um veículo nacional de comunicação em rede social que vai fazer o que só você faz, que é saber daquele círculo de amigo seu com quem você pode dialogar, quem está suscetível a um argumento, a outro argumento, quem o argumento é o coração, é o cérebro, é o bolso, é o legado, como fazer esse tipo de diálogo com estas pessoas. E é claro, se você está me ouvindo e não tem nenhuma vocação para o debate de comunicação pública, esta sua contribuição já é gigantesca. Siga as páginas que você gosta, siga os perfis nas redes sociais que você gosta, cheque sempre se as informações que você está compartilhando são verdadeiras, se não são mentirosas, se não são fantasiosas e dialogue com aqueles que são no seu entorno. Agora, se você acha que tem vocação para se comunicar, saiba que isso não é mais uma prerrogativa, uma atribuição de quem é jornalista, de quem é publicitário, de quem é social mídia. Você pode fazer seus textos com a sua opinião mais dura no Facebook e no Twitter, você pode organizar seus textinhos no WhatsApp. E você deve, se você achar que é o caso e consegue, ter o seu canal no YouTube, ter um canal direto de diálogo seu com uma parte do povo. Vejam, a direita dominou o terreno da produção de vídeos no YouTube, é até equilibrado a quantidade de perfis, de alcance das páginas no Facebook e no Twitter. Mas no YouTube é um terreno que hoje a direita tem algumas dezenas, centenas de páginas de fake news, de ataque gratuito, de disseminação do ódio, de mentiras, etc. Se você monta um perfil, um canalzinho no YouTube e fala com mil pessoas, você acha que está falando com pouco, mas está falando com muita gente. Você está falando provavelmente com um cluster, com um agrupamento que outras lideranças, outros políticos, outras pessoas provavelmente teriam dificuldade de fazer. Então, é muito importante, é muito importante se achar que tem, se você é mulher, se você é homem, se você é jovem, se você é mais velho, se você é sindicalista, se você não é sindicalista, se você é ambientalista, se você não é nada, se quer montar um grêmio na sua escola, se você é de comissão de fábrica, monte seu perfil, dialogue, transmita suas opiniões, porque isso é o que faz a diferença no ambiente digital. O ambiente virtual, o ambiente de redes sociais, ele não é um ambiente de produção de conteúdo e distribuição de conteúdo vertical. É evidente que partidos, sindicatos, produzem conteúdos para os seus associados, para os seus filiados, mas o ambiente das redes sociais é um ambiente de diálogo, de interação entre grupos, entre segmentos e entre pessoas, que trocam opinião sobre temas e trocam conteúdo sobre o tema. Então, uma das primeiras questões importantes para quem topa o desafio de, em alguma medida, ter um canal no YouTube, ter um perfil, vou chamar um perfil mais cuidadoso, um perfil que não seja um perfil de desabafo, um perfil que tope ser um perfil em rede social de disputa de opinião na sociedade. Então, um primeiro cuidado que tem que ter, neste sentido, é ser muito zeloso com o que escreve, como escreve, com o que fala. Ah, significa que não pode ter um deslizinho em rindo português? Não. É evidente que é bom que escreva direitinho e tal, mas o povo brasileiro é sábio para entender que não é isso que determina se você está falando a verdade ou não. Pode se expressar do seu jeito. Então, em vídeo, em texto, não é um grande problema. Claro que capricha é o máximo, mas esse não é o grande problema. O seu desafio maior em se comunicar é saber que tipo de conteúdo fazer e para que público. Então, se você gosta de falar sobre futebol, você pode falar sobre futebol e discutir política enquanto fala de futebol. Tem muita gente importante que faz isso. Você pode fazer isso quando você discute religião, você pode fazer isso quando você discute suicídio entre jovens, você está discutindo política em todos os aspectos. discutir política com a sociedade não é só discutir quem é do PT, quem é Bolsonaro ou quem é tucano. É discutir os valores de esquerda. É o que nos torna homens e mulheres que querem mudar o mundo, ser de esquerda. E ser de esquerda e querer mudar o mundo não é só disputar o voto das pessoas ou tentar levar as pessoas para a sua agremiação política. É disputar os valores. É disputar por que nós queremos uma sociedade sem machismo, uma sociedade sem homofobia, uma sociedade sem racismo. Por que meia dúzia, as dez famílias mais importantes, não me recordo, vinte famílias, um por cento, tem mais dinheiro do que bilhões de pessoas no planeta. Tem dez famílias nos Estados Unidos que tem o PIB da África. Por que a gente é contra isso? E como isso muda a vida das pessoas? Como é possível construir um mundo mais justo no seu bairro, na sua escola? Como mudar as pessoas em relação a isso? Porque se este desafio de disputar a consciência e o coração das pessoas for um desafio permanente, a sociedade, por óbvio, no período eleitoral, ela está mais à esquerda. Se a gente não disputa agora e apenas os meios de comunicação e a direita disputa, quando você tem um processo eleitoral a sociedade está mais à direita. Então você faz mais concessão programática. Você faz um discurso e apresenta um programa que é cada dia mais diferente do que é o programa original de um partido. Então é importante entender isso. Primeiro, existe uma etiqueta, vou repetir, voltar ao início da aula. Existe uma etiqueta de redes sociais. Essa etiqueta é seja tolerante, respeitoso, não espalhe mentira, não espalhe fake news, e evite o xingamento, evite ser duro, evite não ouvir, estabeleça diálogo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, entenda com quem você quer falar em rede social. Para que grupo? É um grupo de amigos? É um grupo mais amplo? É uma base social sindical? É uma base de juventude? É para o meu bairro? E a partir disso, entenda, identifique qual é o interesse dessas pessoas, qual é o assunto que interessa para essas pessoas dialogar, ouvir e debater. O terceiro ponto é produzir esse conteúdo. Você não precisa ser um perito em edição de vídeo para produzir o seu pequeno vídeo no celular e colocar no seu canal do YouTube. Você não precisa disso. Você também não precisa ser um grande escritor, um jornalista, para ouvir e ler suas fontes de notícias prediletas, seus blogs, seus sites, seus perfis, e a partir disso, ao invés de reproduzir notícias de outros, ter a sua opinião no Facebook, no Twitter, no Instagram, e a partir disso disputar a opinião. E quarto e por último, que é muito importante, é se associar com pessoas que estejam com uma preocupação de produção de conteúdo e distribuição de conteúdo parecida com a sua. Porque o seu dilema, a sua dificuldade, parece que eu conheço todos os bolsominions do planeta, parece que só no meu entorno está todo mundo que não gosta do PT, parece que no meu entorno estão as pessoas de eleito. Existem centenas, dezenas, milhares de pessoas como você, que agora busca uma forma de dialogar com quem pensa diferente e conquistá-las por uma ideia de mundo diferente da que existe hoje, do modelo que inclusive foi o vitorioso no processo eleitoral. Então, se informe, participe de grupos de WhatsApp com outros. Se você quer ser um youtuber, busque outros youtubers, referências, entre em grupos de WhatsApp com quem produz conteúdo com a cara que você quer. Se você gosta disso no Facebook, quer muita informação sobre o Lula e quer participar, por exemplo, de um comitê específico de debate sobre o julgamento do presidente, você vai ver que nas páginas dele tem grupos no Facebook que debatem isso especificamente, a questão da sua liberdade, da injusta condenação da qual ele foi vítima. Se você quer discutir o feminismo, mesma coisa. Se você quer discutir o racismo, mesma coisa. Isso é muito importante, porque você vai ver a produção de outras pessoas sobre aquele tema, vai adequar isso à sua linguagem e ao seu público e, a partir disso, é evidente que você vai se comunicar muito melhor. E isso, claro, cria o que o mercado digital acostumou chamar de digital influencer, que nada mais é do que um comunicador digital que influencia um determinado público segmentado, estratificado, que pode ser de uma faixa etária, de um sexo ou mesmo de uma região geográfica. O importante sobre isso é estar aberto ao diálogo, estudar um pouquinho e não ter medo nem vergonha de tentar se comunicar com as pessoas. E, em se comunicando, não tenha dúvida. Você vai fazer o seu primeiro vídeo, o segundo vídeo, o seu terceiro vídeo vai estar melhor, o quinto vai estar melhor, o seu décimo texto vai estar melhor, sem preguiça, entendendo isso como uma tarefa organizativa hoje, já que a comunicação é um processo, e a comunicação um a um, essa que não é só da TV que fala para milhões, essa do WhatsApp, do Facebook, que vai ganhando um a um das pessoas, pelo menos no futuro próximo é uma tendência irreversível. E você é muito importante para que a gente trave esse embate, essa batalha ideológica na sociedade brasileira.